Uma idosa morreu e outras três pessoas ficaram feridas com gravidade no ataque russo a um prédio de civis em Kiev, na Ucrânia. O jornalista Roberto Cabrini esteve exatamente no local onde tudo aconteceu. Estamos na região que foi mais afetada, esse prédio residencial, vejam só, um prédio de 16 andares no bairro de Pozniak. Os andares superiores, os quatro últimos andares, os mais duramente afetados, como sempre acontece, muita destruição, vejam só, por todas as partes, os estilhaços, os pedaços de concreto. Esse carro aqui também foi atingido e à medida que a gente caminha nessa direção, a gente vai ter noção, inclusive, do estrago que foi feito do outro lado do prédio. A gente caminhar para cá, a gente vai ter essa noção. Enquanto o caminho para cá, eu mostro também dois edifícios que foram parcialmente afetados, com os efeitos colaterais de um ataque como esse, vejam só, aqui funcionava esta escola e do lado da escola, este ambulatório. Eles também ficaram parcialmente destruídos. Nós temos a confirmação de pelo menos uma morte, uma senhora com mais de 60 anos. Agora há pouco nós conversamos com moradoras e elas conheciam, inclusive, esta senhora que é mais uma vítima, mais uma vítima civil desta guerra que não para de matar.